Alô, alô, gigantes pelo mundo chegando nesse ano novinho em folha. A gente deseja que seu ano de 2021 seja maravilhoso, próspero e que venham muitas e muitas ondas gigantes pelo mundo pra gente curtir por aqui. Então vamos que vamos, roda a vinheta e já rolou onda boa nesse mundão. É isso mesmo, o ano mal começou e as ondas já bombaram. O Lucas Chumbo não pôde nem curtir a virada do ano com a família porque viu na previsão uma sequência de boas ondulações nos mapas pra Mavericks. Ele não teve dúvida, pegou as pranchas, a namorada e embarcou pra Califórnia. Não foi isso, Lucas? Conta pra gente como foi. Dia 29, foi o dia que eu avistei esse suel mesmo, que o Bolha me ligou e falou cara, eu acho que você vai ter que ir. E não tinha só um suel, tinham três suels, um atrás do outro assim, no dia 2, no dia 5, no dia 8. No dia 2, que era o dia que a gente achou que ia dar altas ondas, acabou que acordou um dia meio foggy, com um vento meio estranho. Tava meio balançado, mas só que tinha onda. Eu já, desde cedo, já fui pra dentro da água, fui um dos primeiros a chegar no line-up. E a gente tava louco pra fazer um Tom Win, né? Pra mim ia ser uma experiência única, assim, e... Pô, primeira vez da vida fazendo Tom Win em Mavericks. Ainda mais junto com o meu parceiro Kylene, pô, tava muito amarradão. E a gente fez uma sessão de tarde incrível de Tom Win. Peguei três ondas absurdas, muito iradas. E valeu muito a pena, né? Ter me mexido, saído de casa desde o dia 31, passado ano novo no avião, que meu voo foi às 11h35 da noite, saindo do Rio de Janeiro. Então, eu acho que tudo que a gente faz com sacrifício, sempre vale a pena no final. E quem teve por lá com o Lucas foi o videomaker e fotógrafo Pedro Bala, registrando tudinho pra gente. O Pedro é brasileiro, cearense, e hoje mora lá na Califórnia e sempre tá ali por Mavericks, fazendo autos registros. Conta pra gente, Pedro, como é que é a sua vida aí na Califórnia? Hoje eu vivo na praia de Ocean Beach, em San Francisco, na Califórnia, que fica mais ou menos a uns 35 minutos de Recumber, onde está a Onda de Mavericks. E a Onda de Mavericks, ela é uma onda bem especial pra mim, porque foi lá onde começou toda a minha carreira na fotografia do surf de ondas gigantes. Dia 2 de janeiro de 2021, tivemos um swell bem especial, porque não é normal haver sessões de toe-in em Mavericks. Normalmente acontece de manhã bem cedo, ou às vezes acontece só no final de tarde. Mas dessa vez a gente teve toda uma sessão do meio-dia até o final de tarde, onde a dupla Lucas Chumbo e Kaelene deram um show. Estamos esperando mais um swell, que chega amanhã. E fiquem ligados aí com o gigante Nazaré, que a gente vai estar lá no canal mostrando tudo pra vocês. Valeu! Mas se você acha que é só de onda que vive um surfista, não é não. O Lucas Chumbo quis aí desbravar alguns rolezinhos na neve lá na Califórnia. E eu passei 5 horas do meu dia ontem fazendo snow o dia inteiro. Foi irado assim, eu passei o dia inteiro fazendo muito snow. É um dos esportes que eu mais amo fazer. O snowboard assim é um dos esportes que mais me lembra estar dropando uma onda gigante, estar com a prancha colada no pé, estar vivendo aquela sensação de toe-in. Isso foi muito irado ontem, a gente passou 5 horas fazendo muito snowboard. Eu e o Espoleta, a dupla marcante ali naquela, em Lake Tahoe. Quebramos a vala, fizemos altas imagens, vocês vão ver no canal do Chumbo, então corre lá no YouTube depois, o canal do Chumbo, episódio Mavericks. No penúltimo dia do ano passado, Nazaré também deu as caras. O mar quebrou grande, com condições bem difíceis, mas a galera que estava por lá fez a festa. Dá uma olhada aí nessas imagens. Essa é a última ondulação do ano que atingi o litoral português, que foi uma tempestade, onde tinha muito vento mesmo. Mas depois da tempestade sempre vem a calmaria. E no dia 30, quem estava aqui pôde pegar altas ondas, de 8 a 10 pés. E algumas equipes foram lá conferir as ondas de perto. Eu vi a Maia, vi Sebastião, vi a Justine, vi o Thor Cardoso e o Alemão de Maresias. Nossa equipe de água esteve por lá atenta e empenhada em trazer as melhores imagens para a gente. O risco é sempre alto. Imagina só estar num mar desses, de frente para essas ondas e ainda com uma câmera na mão. Muito louco, né? O videomaker Luiz Ben é um dos caras que se arrisca assim. Junto com seu parceiro, Dino Carmo, garantem essas imagens lindíssimas. Os dois manjam muito de Nazaré e contam para a gente como é encarar aí essa aventura. Filmar dentro de água na Nazaré é um trabalho de equipa, assim como surfá-las. Porque do que serve um câmera, por muito bom que seja, se não tiver confiança no piloto, se não tiver um piloto confiante, pô-lo nos ciclos críticos. E ao mesmo tempo dar-lhe a confiança para estar em frente de um monte de 20 metros e estar preocupado com os settings, estar preocupado com o enquadramento, estar preocupado com a luz. Isto é um trabalho que nós temos vindo a desenvolver com o apoio dos gigantes, com uma equipa aqui 100% Nazaréna, que sou eu a operar a câmara e o Dino Carmo a operar o jet ski. Nós os dois, apesar de conhecermos a Praia do Norte muito bem, vivemos cá desde que nascemos e estarmos habituados a surfar a Nazaré e já temos a nossa experiência também em dias gigantes. E a última sessão, a última sessão do ano 2020, foi finalmente a sessão que conseguimos ficar realmente satisfeitos com a qualidade das imagens. Sem dúvida que filmar dentro de água a Nazaré nos dias gigantes é uma adrenalina enorme e para mim sabe quase como estar a surfar. Então, a gente está ali no canal, lá procura sempre também das melhores e quando apanhamos uma boa imagem, sabe quase como descer uma onda. Sinistro mesmo tudo isso, mas a gente vai ver mais os meninos em ação. Então, fora para a água, porque dia 9 tem ondulação prevista lá para a Nazaré. E a gente vai ficando por aqui, vocês não esqueçam de dar aquele like, de compartilhar esse vídeo. E a gente está aqui, torcendo muito para que todos tenham um ano de 2021 maravilhoso e vamos nessa esperando mais ondas gigantes pelo mundo. Fui!